Diga pra minha família que eu os amo Por que não diz você mesmo? Enquanto isso, continue, continue Isso está uma maravilha Que o povo decida GTA San Andreas ou God of War 2? Problema resolvido Clayton Literalmente cebolas O poder de luta do Kakaroto é de mais de 4 mil Kiko, é mais de 8 mil 4 8 Funcionário fecha sem ver E casal fica preso em uma loja com a nova geração de consoles O casal depois de perceber o que estava acontecendo Esse é um momento gamer E isso é tudo, aventureiro É o que? Eu estou numa missão pra salvar o mundo E você quer que eu vá até outra cidade Pra te arranjar folhas de chá? Que então mais esse espada maneira? Qual o sabor do chá? Chá verde Metade adianta? Não força a barra, garoto Ok HD líquido Uma colher armazena 1 terabyte Se o HD evaporar, seus dados irão pra nuvem Haha, moleque transcendeu aí, ó Um tubarão martelo feito de cabeça de martelos Genial aí, ó Um homem que trabalhava em uma multinacional na Espanha Faltou 6 anos de trabalho e simplesmente seu chefe nunca notou sua ausência Ele recebeu salário durante todo esse tempo Como um funcionário normal Brabíssimo Achei uma tornozeleira eletrônica na praia Coloquei e não consigo mais tirar Bem 10 se fosse carioca Essa aí foi boa Eu que só comprava jogos descobrindo um torrent Agora Posso jogar o que eu quiser Eu odeio quando Eu odeio quando uma chinchila come o universo Eu como o que eu quiser, otário Tu tem figurinha do Pernalonga dizendo No Sim Manda aí No Vacilão, mano Só pedi uma figurinha Mano Cê tem demência Testa o dano do seu novo poder em mim Mulheres Que corpo estranho Esse cara não sabe desenhar Meninos Tenho que fazer academia Em 1995 Eu tinha 7 dólares no bolso E duas certezas Eu tinha 7 dólares E eles estavam no meu bolso The Rock Como os gringos veem os brasileiros fazendo gambiarra Como os brasileiros se veem fazendo gambiarra Então esse é o poder do ensino superior Puxa mais rápido Ah, tem que haver uma maneira mais fácil Ah Escreve, escreve Serra, serra Fabrica, fabrica Haha, uma roda Vamos, vamos Haha, agora sim Você deveria me entregar uma redação sobre eventos atuais E foi o que eu fiz Não Esse é o jornal de hoje Com seu nome escrito em cima com giz de cera Drake Esse aqui tu ignora Haha Professora Caraca, mané Esse é um tipo de rato do México Que caça escorpiões e centopeias venenosas à luz da lua E quando estão satisfeitos e de barriga cheia Eles uivam pra lua pra avisar que são os donos do território Rato mexicano Lobos Pô, Jorge Eu te disse pra arrumar uma missão fácil E nem isso tu consegue Agora me diz como vou matar esse bicho, Jorge Olha onde tu meteu a gente Ataque um Titan em 15 segundos 16 segundos Você está mentindo Agora você é minha música favorita Coloca ela com as outras Minha única playlist É sério Você precisa de mais playlists Dinheiro não traz felicidade Eu com dinheiro Oh Homer Você é tão inteligente quanto bonito Ei E quanto a nós Nossa Eu quase esqueci Hum Nham, nham, nham Delicious Só faz faculdade que não se garante no jogo do bicho Tá aí uma verdade Naruto Você tá proibido de usar essa técnica, entendeu? Naruto Hasen Shuriken Nunca pergunte pra uma mulher Sua idade Pra um homem, seu salário Pra Mojang Como baralhos Ele conseguiu os sons dos animais morrendo É só colocar o som deles nascendo ao contrário Tá preula Mulher que transcendeu aí, ó Idade 11 Altura 5,90 Peso 10 5 metros e 10 quilos O maluco é uma cobra Oh, eu sou o Superman Como estou Setup extremamente organizado Será? Huh Ninguém percebeu nada Gambiarra Yeah Quando sua mãe encontra um desconhecido no mercado E começa a conversar Eu acho que eu vou dormir Aí você cai E seu amigo ao invés de te levantar Vai te lotear primeiro Os de verdade eu sei quem são Amor, tá em casa? Sim, amor Então tira a print do teu wi-fi agora Mas Que técnica é essa? Pode entrar aí Ele não morde não A cara do cachorro E aí, cara Tá trabalhando com o que? Com vendas? Nossa E como você enxerga? É hoje que eu vou ferrar aquele JC 50 gaus Balandragem linja Ha Bela jogada Um salve pro Zero Um salve pro Pirata dos Games Um salve pro Sr. Lucas Um salve pro Pedro Um salve pro Douglas Luca Um salve pro Bubble Khan Um salve pro Matheus Lopes Um salve pra Strawberry Oficial BR Um salve pra Ana Paula Um salve pro Yuri Honda Um salve pro Otaku Drogado Um salve pro Demon Key Um salve pro Andressa Góes Um salve pro Ben Jaja E um salve pro NBS Um salve pro Henrique Um salve proグá품 Um salve prosz purchase Um salve pro mulheres Um salve pro amerOnly